Cirurgia Passarinha Como é o nome dele? Thor Como? Thor E a patinha dele está... É o curativo O curativo O fim da patinha tem sangue, alguma coisa? Não, já está cicatrizado O nome do pássaro é o que? Cancão É igual ao canário? Não, ele é da família das gralhas Sabiá Não tem como eles descobriram onde é não Família do Sabiá Mostra aí a causa dele E só por isso Ele ia ser considerado O maior cientista Que o melhor inventor da história É uma cauda Esqueciam Abandonaram Todos os meus Sabios de vida da humanidade E só quarta matéria A união da patinha da cidade E aí E aí